Salve pessoal, amigas e amigos ligados no canal meu por hora com o Rodrigo Matar, agora é hora de Fórmula Indy aqui pra gente falar da etapa do último fim de semana que aconteceu no Barber Motorsports Park no Alabama mas antes você tem um compromisso com a Gulliver Editora que apoia esse canal, que editou os meus dois livros, publicou meus dois livros anteriores Saudosas Pequenas e Quase Heróis e vem aí o terceiro, hein? Le Mans e suas histórias está a caminho, mas você tem aí a oportunidade da pré-venda do livro do Américo Teixeira Jr. do nosso bravo ameriquinho da Silva, Ayrton Senna, antes da Fórmula 1, traçando aí um raio-x, né? do que foi a carreira do Senna na Fórmula 1.600, na Fórmula 2.000 inglês e europeia e também na Fórmula 3 essas categorias que na Europa e no exterior forjaram o talento daquele que seria um dos maiores senão o maior piloto da história do automobilismo e você pode comprar não só esse livro na pré-venda como também todos os títulos de automobilismo da Gulliver Editora com o cupomio por hora e um descontão de 20%, tá vendo? É isso aí, então aproveite e compre, inclusive os soldados pequenos e o Quase Heróis, tá certo? Até porque a gente tem que garantir o leitinho das crenças e as contas pagas teoricamente em dia por aqui Muito bem, etapa da Fórmula Indy, quarta da temporada 2023, imagens na tela, Bárbara no Alabama e olha, essa primeira vitória do Romain Grosjean não sai O piloto tá na sua segunda temporada completa com a equipe Andretti, tá encaminhando essa segunda temporada completa com o Andretti É o terceiro ano dele na Fórmula Indy, ele estreou com a Dale Coyne numa temporada parcial Não fez todos os ovais, andou em Gaper Em 22, o Romain Grosjean esteve com a equipe Andretti Foi uma equipe que teve mil tretas mano, né, os problemas dele com o Alexander Rossi Quem lembra, né, daquela corrida caótica da equipe em Mid-Ohio E o Romain Grosjean fez a pole position da corrida de Bárbara Foi o piloto dominante da prova do último fim de semana Foi para uma estratégia de dois pitstops Que ele julgava talvez fosse ser a vencedora para o final de semana Para uma corrida de 90 voltas E não deu certo Mais uma vez o piloto franco-suíço bate na trave E mais uma vez o Tim Penske consegue emplacar uma vitória na temporada 2023 Já é a primeira equipe que ganha duas corridas A Ganassi venceu a primeira em Sampit com o Marcus Ericsson Num problema mecânico banal no carro do Pato Award Joseph Newgarden ganhou no Texas Caio Kirkwood dominou o GP de Long Beach de cabo a rabo Com um carro da equipe de Michael Andretti E agora foi a vez de Scott McLaughlin O neozelandês, o piloto de Chris Church Conseguir a vitória, mais uma, em circuito misto Esse piloto é espetacular, eu sou fã do Scott McLaughlin Ele já era fenômeno desde o Super Cars australiano Quando era piloto da Polestar Racing Um cara formidável Para ter chegado a equipe de Roger Penske É porque ele tem alguma coisa de diferente O Roger não contrata um Zé Mané qualquer Para ser piloto de sua escuderia Tá, já houve exceções no passado A gente sabe Todo chefe de equipe tem o direito de errar Mas hoje o Roger, ele É um cara que tem uma visão É muito esclarecida das coisas E a equipe dele tem o atual campeão Que é o Will Power Que embora esteja fazendo um ano bem, mais ou menos Não pode ser descartado na batalha pelo campeonato Que ainda tem muitos rounds pela frente E maio tá chegando Maio chegou, inclusive Teremos o GP de Indy no misto Teremos a Indy 500 no fim do mês Então muita coisa pode acontecer A Indy 500 pode, inclusive, começar a dar um rumo Do que podemos ter ao longo do campeonato Mas a corrida de Barber foi marcada Por mais um duelo entre o McLaughlin e o Romain Grosjean Em Sanpich os dois acabaram colidindo Mas dessa vez tudo correu bem E o neozelandês derrotou o piloto da Andretti Outro destaque da prova Aliás, destaques ao longo da temporada Tem sido a constância do Marcus Eriksson Outro top 10 para o piloto sueco Que segue líder do campeonato Pato Ward, que vai flertando com a liderança da competição Só está a 3 pontos do piloto rival da Ganassi Alex falou que teve um problema de litígio com a equipe de Chico Ganassi Superou isso E tá mostrando na pista o quanto vale Tá fazendo um belo campeonato Está entre os primeiros É o terceiro colocado da tabela A apenas 9 pontos do próprio colega de equipe Que é o líder da competição O McLaughlin com o triunfo de Barber Foi pra quarto O Romain Grosjean é o quinto colocado da tabela O sexto é o Joseph Newgarden E depois vem o Will Power Que tá no campeonato ok E o Scott Dixon Que, como sempre, um mingauzinho pelas beiradas É o oitavo da tabela A destacar também o Christian Lungar Num ano que começou péssimo pra equipe de Bob Hayhal Terminando em sexto lugar no último fim de semana É um resultado bastante significativo Para o piloto nórdico E que tristeza tá sendo esse começo de temporada Pro Colton Reta, né O Colton Reta que a gente já viu Em priscas eras Ser dominante nos circuitos mistos E andar que nem um foguete nos circuitos ovais Mas faz um início de temporada Abaixo do esperado Abaixo de qualquer expectativa Não sei o que Possa estar mexendo com a cabeça do Colton Reta Talvez toda situação de superlicença Tenha abalado o piloto californiano Talvez a mudança Sai o Rossi Eu não sei Eu nem estou mais fazendo também as transmissões da Fórmula Indy Pra poder fazer uma análise mais detalhada Mas é preocupante a queda de rendimento do Colton Reta E a falta de foco Porque ele agora se preocupa Com o fato de que o Brad Pitt Está fazendo um filme sobre Fórmula 1 E ele resolve usar a rede social Pra ficar chorando pitanga Não é isso Que define um piloto na Fórmula Indy Eu acho que tem que definir trabalho E empenho Veja o Marcus Erikson Que era um piloto Tido e havido Como um Zé Mané na Fórmula 1 E deu a volta por cima na Indy Brigou pelo título na última temporada Coisa que o Colton Reta Simplesmente não fez em 2022 E pelo visto não fará em 2021 Terá que melhorar muito Maio é um mês decisivo Na trajetória do Colton Reta Na temporada da Fórmula Indy Maio também pode ser o mês Da redenção do Romain Grosjean A prova de Indy Que foi inclusive A pista da primeira pole position Da carreira dele Na categoria estadunidense Essa corrida pode marcar a primeira vitória Do Romain Grosjean? Como não? André O Colton Reta Está mostrando que tem Pelo menos com o Caio Kirkwood E com o próprio Romain Grosjean Condição de ganhar a corrida O Colton Reta Não está conseguindo isso O Devin de Franchise Que é outro departamento Esse Não dá nem para salvar E os players estão aí Mais uma vez a McLaren Continua bem Especialmente com o Pato A Ganassi sempre forte A Penske forte Falta o Power Também dizer o que vem Justificar o seu título E o Hélio Castro Neves Está fazendo ali uma temporada Bem assim assim É o vigésimo colocado apenas Na tabela de classificação Com 45 pontos Também tem que focar muito No mês de maio Também tem que buscar Uma recuperação Na Indy 500 Prova que marcará também A última corrida Do Tony Canaan Na Fórmula Indy Então portanto O Brasil representado Pelo Hélio Tentando o Penta Tentando o Drive to Five Da Indy 500 E o Tony Canaan Que faz a sua despedida No carro 66 Da McLaren Que apresentou Com pompa e circunstância Na época do GP de Long Beach Vocês devem já ter visto As fotos dos livres Dos carros Lembrando O carro do Pato Award Com uma pintura igual Ao do carro Da Kokusai Kayatsu Campeão das 24 horas de lema De 1995 Celebrando a história Da McLaren O carro 6 Com livre e meio Malboro O carro do Félix Rosenquist E o carro do Rossi Celebrando o título De 74 Da McLaren Com o Johnny Rutherford O carro do Tony É um híbrido Do carro do Rossi Com o carro Do Pato Award Com uma pintura Laranja e preta Nessa inscrição Extra do time Aliás Lembrando que A Indy 500 Vai ter Bump Day Vai ter repescagem Porque tem mais carro Do que vaga Para o grid Ok Vai ficar só um de fora Mas vamos ter drama Vamos ter drama E tomara que não esteja Nenhum dos brasileiros Envolvidos É isso O M1 por Hora Volta com mais Fórmula Indy Quando a gente fizer A análise Do GLE Grand Prix Que é a próxima prova Do campeonato A quinta da temporada 2023 Por enquanto Marcos Erikson lidera E chegou a ver Os quatro McLaughlin Quem será o próximo Ganhador? Quatro vencedores Diferentes até agora Na Fórmula Indy A história se repete Quem sabe Romain Grojano Chega lá Na próxima corrida Indianápolis Né pessoal? Bom final de semana A todos Um abraço Tchau, tchau Tchau